Fala galera, bom dia, bom dia, sextou, até aqui nos ajudou o senhor A cidade de Macaé está em chuva, graças a Deus, a terra precisa ser molhada Galera, estou com essa, com esse papel aqui E a pedido de um inscrito, ele pediu que eu desenhasse pra ele, cara Uma, uma garça, tá ligado? E é o Renato aí, de Campos Forte abraço aí pra Renato, a toda sua família E aí Renato, eu já vou te responder assim, fazendo, tá ligado? Eu até risquei com o dedo assim, ó Você pode olhar que tem até uns riscozinhos Foi com o dedo que eu fiz Com o dedo como? Com a unha, né? Então, estou fazendo aqui o desenho de uma garça pro Renato Que Deus abençoe a vida do Renato, tá ligado? E estamos juntos aí, cara, estamos juntos sempre A todo vapor Bora ver se vai dar pra sair aqui a garça Se sair errado aqui Só Jesus ir na casa E é isso aí Eu fiz um desenho de uma garça aí outro dia aí E o Renato simpatizou com essa garça E enviou esse... Essa cartolina, né, cara? Pra me fazer essa obra de arte pra ele aí Aí... É só chegar, colocar na madeira E passar, colocar o carbono por baixo da madeira E deixa Deus usar Com certeza o desenho ficar todo na madeira depois Vai diminuindo, tá ligado? As penas Enxá lá Que vai ficar legal aqui, né? E... Estou fazendo de coração Espero que o Renato goste aí E que todos vocês que estejam aprendendo essa bela obra de arte maravilhosa na madeira Venho estar sempre aprendendo E elaborando essas artes Que essa arte na madeira é uma arte Muito show de bola Tem artistas aí que são muito mais que profissional do que eu no que faz Desenha muito bonito Os caras me enviam outros desenhos show de bola aí Mas a importância do fazer Está no agir E o agir Está em praticar Então pratica fazendo essa bela obra de artes maravilhosa aí Que Deus Tente Ofertado na terra Você vir aqui deixar um legado Um legado isso É muito massa Fazer Ensinar Né? E é isso aí, cara Fazer o bem Sem olhar aquém Como se fossem nós mesmos E fazer o bem Sem esperar nada em prova Se você quiser fazer aqui também Umas peninhas assim Ó Você faz aí Se você não fizer Não quiser fazer Você não faz Mas aqui é só um Por exemplo E é isso aí Vou fazer aqui assim Aí eu vim pra aqui As pernas Da Da graça É fininha Né? Muito fininha Aqui eu já corto pra cá Ó Venho aqui assim E é aqui, cara É... Vou pra lá Eu vou pra cá assim Tá ligado, mano? Ó Fiquei meio que Então é isso aí, Renatão Que Deus abençoe a sua vida Esse é o nosso vídeo aula De hoje aqui Ainda vou desenhar aqui Pro Renato aqui Um Tucano Você vai pelas partes Rasuradas, Renato Copiando a parte Rasurada aqui Rasurada como Essa parte que tá mais Mais borrada de caneta Tá ligado? Aqui é tipo As peninhas, tá ligado? Isso aí eu faço com guiva Aqui é só pra sair do branco Tá ligado? Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir O que te prometeu Quando o seu sonho Sair do papel Então Quando sair do papel Vai virar realidade Deus vai fazer cumprir Tudo que te prometeu E através desse trabalho Desse trabalho na madeira Você vai conseguir Suas paradas De volta Quem perdeu Deus vai ressuscitar os sonhos Vai tirar a esterialidade Das pessoas que Que pensam que nunca Foi capaz de ter nada Deus ele vai realizar O desejo no coração De um homem Porque a Bíblia diz que Que a boca pede, né? A boca do homem Mas a resposta vem de Deus Então Deus ele te dá Aquilo que você almeja Se você é um cara Que busca querer Conquistar o seu É Na humildade Sem querer passar Por cima de ninguém Há tempo pra todas as coisas Abaixo do céu E há tempo de plantar E há tempo de colher Você está plantando hoje E o tempo da planta É assim, né, cara? O tempo da planta Às vezes é É um pouco Meio que dolorido Porque você tem que regar, né? Pra nascer a semente E a semente Antes de nascer Ela primeiro incha, né? Embaixo da terra Então A sua bênção Está sendo gerada Por Deus Não se desanime Espera Confie em Deus Com certeza O mais ele fará Na sua vida E assim como tem feito Aqui na minha vida Que Deus tem sido Grandão aqui na minha vida Mesmo aqui E eu não preciso Desafiar ele Pra mostrar que ele É grande em minha vida Simplesmente Ele é Deus E ponto final E o Renato pediu Que eu viesse Desenhar ela, né, cara? Renato Eu vou fazer Tipo Que ela esteja Dentro de um brejozinho Aqui, tá ligado? Uma aguazinha, ó Pra não fazer Gai de pau Mas se você quiser fazer Ela sentada Em um gai de pau Aí você Você faz, aí Mas eu vou fazer assim Tá ligado? Não vou fazer Os dedos dela Porque vai dar A sensação Que ela tá tipo Dentro da lama Dentro da água Alguma coisa Tá ligado? Esses respingos Assim, ó Que é tipo Que ela tá dentro De uma água E... Ficou legal, galera? Agora eu vou virar O outro lado cá, cara Eu vou fazer um... Um tucano Por Renato Ele pode usar isso aqui Como molde Como molde, né? Sei lá E... Você vai fazer um tucano, cara Ó o tucano, ó O meu tucano é escandaloso Como? Bicão grandão Ó Por quê? O tucano Ele é pequeno, né? Mas o bico dele é grande E esse tucano aqui É diferenciado Ele vem assim Ó E é... De bico aberto, ó Vou fazer uma uvazinha aqui Uma frutinha aqui No bico do tucano aqui Que o Renato gostou, né? E... E eu tô fazendo Que eu fiz um vídeo aí Outro dia aí Fazendo um tucano, né, cara? Com o bico aberto Não vou nem fazer a língua do tucano Porque... Pra não ficar muito complicado Pra... Nós tá... Nós tá cortando Fazendo um tucaninho assim Ó, show de bola Vou fazer um galhinho de pau aqui Assim, ó Né? Lá O Renato Faz do jeito dele lá Pra ele achar melhor Fazer assim, ó Ó Que tem uma galera Que me pergunta Cara, esses modelos de letra Que você faz aí Você vende? Eu compro? Cara, eu não vendo Porque eu crio na hora Eu... Eu simplesmente Não tenho Nenhuma cópia Não tenho nenhum livro de letras Quando eu tava aprendendo Eu ficava Querendo livro de letra, né, cara? Depois eu não... É... Perdi, né? Também Aí quando você tá aprendendo Assim que você perde as paradas Você fica meio que... Preocupado, né? Aí, cara Eu sempre faço assim Meu tucano Se eu quiser fazer uma asinha aqui, ó Ó Asinha Asinha A segunda asa, né? Faço assim Então, galera Aí eu venho aqui, né? Pra dar continuidade nessa letra aqui Nessa letra, galera Acostumado só Querer ensinar vocês letra Aqui, ó Pra parada, né? Agora o que que eu venho aqui? Venho aqui Ó Vou fazer assim, ó Ficou feio É Ficou meio crazy, né? Meio doido, né? Vou enlargue-se mais aqui Enlargue-se, né, Renato Essa parte aqui, ó Vou fazer as penas assim Aqui, galera É do jeito que eu desenho na madeira Tá ligado? Faço meio doido assim E a galera que tá Ligada aí já vai vendo Desculpa aí A A parte doida aí Mas enfim Aqui eu faço umas folhas, Renato, ó Essas folhazinhas minhas São essenciais que eu faço Nas paradas, tá ligado? É ela que vai dar a aparência aí Do tucano depois Porque o tucano, o fundo é preto O tucano é preto, né? E as minhas placas Eu faço sempre com fundo preto Então, por isso As minhas Minhas folhas saem assim Nunca é tarde Pra recomeçar uma nova história Na casa do meu pai Na casa do meu pai Tem muita morada Se não fosse assim Eu não vos teria dito Irei eu preparar lugar Quando estiver tudo preparado Eu volto pra pegar vocês Disse Jesus essas palavras, tá ligado? Então, a gente esperamos O bom de Deus O melhor de Deus E Deus Jesus está voltando mesmo de verdade Já voltou pra ser de Moreira E agora Vai voltar pra outras pessoas Deus tem o jeito dele De tratar os seus E do jeito de Deus A gente estamos aqui A esperar ele Que nós venhamos fazer apenas Só o bem Enquanto nós aqui estiver Que nós não Queremos pagar Que nós não venhamos, né galera Querer pagar o mal O bem, né? Com o mal, né? E nem o mal com o mal A gente temos que Vencer as tentações da vida E as dificuldades Todo mundo passa dificuldade A diferença em como viver No meio da dificuldade Eu enfrento as dificuldades Com Jesus E espero que você também Enfrenta elas As suas Com Jesus Jesus ele é amor Mas é fogo consumidor também Para aqueles que achar Que Deus é besta Que Deus está sempre Perdoando um pecado Que repetindo, né? Porque o pecado não é alimento Com certeza não é Mas eu não posso Estar abusando Da bondade de Deus E sempre Provocando a ira aí Então galera Olha só aí como é que está Aqui Renato Vou fazer aqui, ó Uma Uma beija flor Fazer uma florzinha aqui, ó Eu sei que você faz Uma flor massa aí Mas essa flor minha aqui É muito simples, tá ligado? Muito simples Espero que esse vídeo Não venha servir apenas Para o Renato Mas que venha servir Para toda essa galera Bonita aí Que tem estado Conosco Em nosso canal Esse canal É um canal de bênção Para a minha vida Para a sua vida Se você não quiser fazer Todas essas folhas Você pode É Descartar algumas Ó Eu começo com Com o bico, tá ligado? Da beija flor Aí eu venho aqui assim, ó Aqui eu já subo para lá, ó Faço assim, ó Desço Venho Venho, ó Ó Aqui eu já faço assim, ó Fazendo a outra asinha Dela aqui, ó Tá ligado, galera? Aqui é o olhozinho dela Geralmente os olhos O olho da beija flor Se você tiver dificuldade De cortar ele Ele não faz Deixa para você fazer de tinta Pega o cabinho Do seu pincel Depois Que a beija flor Estiver toda Coloridinha E Pinta um pretinho, né, cara? Mela o cabo do pincel Assim, ó Na tinta preta E chega no No olho No olho do bichinho, ó E faz assim Pronto Já está show de bola Então está aí, cara Nossa beija florzinha Espero que Venha ser muito útil Né? Neste vídeo A galera que estiver Aprendendo aí Da pausa Tem uma galera Que é muito show de bola Aí no desenho aí Com certeza Só está faltando Lançar para a armadeira Tem uma amiga aí Que hoje me enviou As fotos aí Muito bonitas O camarada é muito bom No desenho É o Francisco O nome dele O cara enviou As fotos aí De umas telas Que ele pinta De umas pinturas Então que Deus abençoe Outro dia o garotão Me enviou também Uma foto aí De uma coruja Que ele fez Uma escultura de coruja Ficou no jardim Ficou muito show Então, cara Deixa resplandecer Aquilo que já existe Dentro de você A palavra fazer Já está falando, né Que já existe Se já existe Porque já está dentro Do artista Então aqui nós faz Acontecer aquilo Que Deus já fez Acontecer dentro da gente Aqui sempre eu dou Um risquinho Com caixa de rio Aqui assim Nessas paradas aqui Tá vendo, galera? Então é isso aí, Renato Deus abençoe você Essas partes assim Daqui sempre eu pinto De branco Aqui é pretinho Preto, preto Tudo aqui é preto Preto Aqui eu dou uma pitadinha De amarelo De vermelhinho Só aqui embaixo Aqui assim O peito é branco Dentro do olhozinho Você faz azulzinho E pinga uma bolinha De branco E dentro do branco Você pinga um pretinho O bico é amarelado Esse de baixo é vermelho Trazendo tipo Um pôr do solzinho Tá ligado? Aqui eu vou fazer um Um pardalzinho Um pardalzinho Né? Você pode colocar No canto da placa Um pardalzinho Ó Ó o biquinho do pardal Sei lá, né? Um pardal Ó Um passarinho pequeno Ó Não posso ficar falando Que é um pardal Que vai que eu não acerto Fazer um pardal Ó Passarinhozinho pequenininho É o que mais tem aqui Nessas árvores, galera Aqui nas árvores Onde eu Eu trabalho aqui Esse pardal É Geralmente Essas coisinhas minúsculas A galera que tá aprendendo Já tem um pouco De dificuldade aí Pra aprender Porque São coisas pequenas Pra cortar, né, cara? Mas é aquilo que eu falo Aí eu já venho aqui Com a madeirinha Aqui em volta Aqui, ó Isso aqui é tipo Um galhozinho Tá ligado? Quando o passarinho For pequeno Que você for fazer Não faça ele Num galho grossão Que vai Ser mais grosso Do que o passarinho Sempre você busca Algo que E vai Assentado Tá ligado? Vamos fazer Mais um Aqui assim Os pezinhos Não faço muito Pezinho De bicho não Tá ligado? Mas aqui é só Pra você ter Um por exemplo Mas não precisa Tá fazendo pé não Sai tudo na pintura Essas coisas aí Dá uma rasurada Pra ficar melhor Pra vocês se ligarem Se ligou aí Galera Então é isso aí Renatão É Deus abençoe Aqui é umas folhinhas Tá ligado? Mas aí você faz A sua Que é mesmo Porque hoje É um costume Que eu tenho De nunca fazer Um pássaro Só em um local Aqui se você quiser Fazer dois pássaros Desse aqui É só você Passar o papel Um do lado Do outro Pra ficar dois Já Aqui os bichinhos Vem no meio Do verde Né cara? É verde Então Estamos juntos Sempre Isso aqui você Faz até quadro Só colocar um tucano Do lado do outro Aí Ficou legal aí Vou ver se eu faço Outro papagalhozinho Pro Renato aqui E aproveitar né O Renato trouxe Essa parada de longe Pra mim né Então Vamos aproveitar né Fazer Ó isso aqui é um Bora ver se vocês Vão ver aí O que é Pô aqui Esses pássarozinhos Ficam muito Que bonito né Na Madeira Íscho Ficar 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 Obrigado.